Aviso. Episódio não aconselhável a pessoas sensíveis, de preferências muito elaboradas, latantes, que tenham traumas de guerra e, por fim, sem sentido de humor. Sabem o que é que os sem-abrigos recebem no Natal? O quê? Hipotermia. Como é que faz-se para diferenciar um gato de um relógio? Atira-se os dois à parede. O que melhor é o gato. Vira-se o filho para a mãe. Oh mãe, cheira-me a carne de porco queimada. Cala-te, filho. O pai está com febre. Um gajo vai ao médico e diz Doutor, tenho tendências suicidas. O que é que eu faço? E o médico. Bem, primeiro, pode começar por pagar a conta. Alguém sabe o que é que fazem cem leprosos numa piscina? Não és tu. Para onde é que vão os homens bomba depois de explodir? Para todo o lado? Estão dois canívais num banco de jardim e passa a estar bom conversar e passa uma gaja sem braços por eles e vira-se um. Vem ali a gaja que eu ando a comer. O médico vira-se para o paciente e diz Tenho más notícias. O senhor tem cancro e Alzheimer. Vá lá, pelo menos não tenho cancro. É bom. Vocês sabem qual é a única coisa boa nos pedófilos? É que eles conduzem devagar perto das escolas. Sabes qual foi a última coisa que passou pela cabeça da princesa Diana antes de ela morrer? O volante do Mercedes. Sabem porquê que os cegos não têm opinião? Porque não têm um ponto de vista. Ok, o que tu fiz? Porquê que a princesa Diana atravessou a estrada? Porque não tinha cinto de segurança. Ai. Porquê que o Maná não pode usar tampões? Porquê? Porque tu... Porque tu... Porque tu... Porque tu... Trepeça no cordelinho. Eu mal disse, eu percebi logo. Trepeça e eu... Trepeça no cordelinho. A minha namorada Chegou a casa e disse-me que tinha cancro na mama E eu Terminei logo com ela Nunca gostei de frutar com caroço Qual é a diferença entre o Pai Natal e um judeu? Ninguém sabe O Pai Natal desce pela chaminé e o judeu sobe Sabem Porquê que o Angélico saiu dos desertos? Porque foi tocar para os anjos Mas primeiro passou do morango para vegetal Vocês sabem Quais são as pessoas mais difíceis de distrair? São os judeus Porque passaram aquele tempo todo nos campos de concentração Uma miudita Entra pela casa de banho adentro Enquanto o Pai está a tomar banho E diz a ela Oh papá, papá O que é essa coisa peluda que tens entre as pernas? A cabeça da tua irmã Qual é a diferença Entre esparguete e um tetraplégico? Qual é a diferença entre esparguete e um tetraplégico? Não 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 sei Esparguete quando chupas, mexe Cervical O que é que dizes a uma mulher com os dois olhos negros? Nada Já lhe disseste duas vezes O João pergunta ao pai Pai, pai Eu fui adotado E vira-se o pai dele Foste Mas infelizmente devolveram-te Qual é a diferença entre Jesus e um quadro de Jesus? Só precisas de um parego para pendurar o quadro Por falar num angélico? Sabias que antes de morrer ele não fumava? Sabes porquê? Hum Não sabia travar? Sabes o que é que obtens quando cruzas um coelho com um rottweiler? Só o rottweiler O que é que cheira pior que um bebê morto? Um bebê morto no lixo? Como é que se começa uma rave na Etiópia? Como? Colas comida no teto Estou a brincar, eles não têm teto Vira-se o filho para a mamá Na cozinha Mamá? Quero bolachas? E vira-se ela Agora não Ah mamá, mas eu quero bolachas Estão em cima do armário Mamá, mas eu não tenho braço Não há bracinhos, não há bolachinhas Com quantos bebês se pinta uma parede? Depende da força com que os atirares O que é que canta uma mulher com cancro da mama? Toma Take my breast away Jesus Sabes como é que fazes esparguete com leproso? Bates-te com uma raquete de ténis? O que é que tem um ouvido mas não escuta? Tem boca e não fala? Tem pernas mas não anda? Um surdo, um mudo e um peraplégico Batinho Sabem o que é que a mala e o Rodrigo estaria a fazer se estivesse viva hoje? Arranhar a tampa do caixão Vocês sabem o que é uma tartaruga ninja com triconomia 21? Com quem é? Uma tartaruga ninja? Eu ainda percebi o que é que ele diz Espera aí repete isso Trissomia? Trissomia Trissomia Trissinomia É mais uma para ouvir especial Vocês sabem o que é uma tartaruga ninja com trissomia? Assim eu vou dar a buscar trissomia meu Não sei porquê Trissomia Trissomia Foda-se Triceratops Com bíceps Angélico Com triciclos Vocês sabem o que é uma tartaruga ninja com síndrome de Down? Muito bom Ninguém joga ele Ele sabe para muito poder Cueca 3 Cueca 3 E ele Tau Cuecada E ele Foi de propósito E ele Agora vai ser ele Vocês sabem o que é uma tartaruga ninja com sida E ele Não dá Eu não acabei Nós sabíamos Mais É o Down na tela É o Down na tela Tchau 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 Tchau